Uma oração de Davi, ouve, ó eterno, minha causa, que é justa, que é justa, justa. Atende ao meu clamor e escuta, minha oração, pois ela, não provém de lábios enganosos, de lábios enganosos. De ti emanará meu julgamento, de ti que tudo fez com equidade. A noite perscutaste, meu coração, tu me testaste. E de pecaminoso, nada encontraste, meu pensamento é coerente com minhas palavras. Para que as minhas ações se pautem por teus pronunciamentos Do caminho dos infratores me afasta Quando os meus passos trilham Teus caminhos não vacilam os meus pés Eu te invoquei e sei que me Responderás, ó eterno Volta para mim Teu ouvido E atenta as minhas palavras Tende tua misericórdia E salva com tua destra Os que em ti se refugiam Daqueles que contra eles Se levantam Guarda-me com o desvelo Com que se cuida da pupila dos olhos Dos olhos Dos olhos Esconde-me sob a sombra de tuas asas Dos perversos que me querem saquear Dos inimigos Que me cercam E querem se apoderar De minha alma Cerram a piedade Seus corações empedernidos E com arrogância pronunciam Palavras duras Seus corações Secam agora Os nossos passos E buscam Seus olhos O meio De lançar-nos Por terra Lançar-nos Por terra Assemelha-se Ao leão Que espreita Pronto a devorar Sua presa Ou como o leãozinho Emboscado em seu esconderijo Voce Vai E com tua espada, livra-me alma dos perversos Que somente por tua mão eu chegue à morte Como aqueles que atingem idade avançada Cuja poção é a vida eterna Que comulas de teus tesouros Que se alegram com seus ebentos A quem farão herdar o seu legado A quem farão herdar o seu legado Quanto a mim, por minha integridade Contemplarei tua face E ao despertar Serei saciado Por tua visão Por tua visão Na-na-na-na-na-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i-la-i Amém.